Mais que uma equipe, uma família. Isso é... Pós, 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 pós... Pós, 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 pós... Eu até vim na vida, não grita, tá? My new house Toilet, 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 let it all be so My new house My new house Garden Curtains Shower My new house Seller Is so Herso My new house My new house My new house Voo 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 Te Tevinho O mais bravo do Youtube My new house Vou fazer chover em cima deles Isso vai ser chocante Toilet, 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 let it all be so Toilet, 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 let it all be so My new house 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 My new house